Olá, eu sou a Raiene, ou Rai, que é como a maioria de vocês me conhecem. Garanto que com certeza algum de vocês já olhou e já pensou se eu sou assim o tempo todo. E não, já recebi muitos comentários também falando sobre isso, mas eu sou assim como você e garanto que você vai se identificar muito comigo. Cabelo perfeito, nem sempre. Às vezes ele tá uma arapuca mesmo, então a alternativa é ou você prende ou deixa ele solto. Mas com certeza ele não fica o tempo todo arrumado e com certeza ele não fica o tempo todo solto. Esses brincos enormes que vocês sempre me veem usando em vídeos ou em foto, na verdade eu nem posso usar eles que eu tenho alergia. Mas mesmo assim eu uso, digamos, que eu tenho uma aparência bacana. E acredite, esse cabelo, a maior parte do tempo, a maior parte do dia, é assim que eu uso ele. E sim, eu uso praticamente todos os dias e quase o tempo todo o meu cabelo assim. E quer saber? Ele pode não tá tão bonito, mas não importa. E esses cílios enormes que eu acho lindos e que vocês também, também não são meus. E a pele perfeita, né? Sem mancha nenhuma, tá tudo lisinho, tá tudo bonitinho. Mas pra ficar tudo assim, precisa de muita maquiagem. Precisa de muitas camadas de produto pra ficar isso. E ela, realça as partes mais lindas que você tem em você. A maquiagem não é pra ser usada como uma máscara, como uma armadura. Você tem que usar ela apenas pra realçar aquilo de mais belo que tem em você. Não seja escrava dela. E essas manchinhas e cicatrizes que você tem pelo rosto ou pelo corpo, não se incomode com elas, pois elas te fazem especial, te fazem única. Então, não importa. Não importa nada disso. O que mais importa é você se sentir bem consigo mesmo. Não importa se você não tem a sobrancelha perfeita. Não importa se você não tem cílios enormes. Não importa se você não tem essa pele linda o tempo todo. Quer saber? Não importa. Não importa se você fica praticamente a maior parte do tempo assim. Não importa se alguém não gosta de você sem maquiagem. Não importa. Você é linda do jeito que você é. Até com os seus efeitos que você acha que tem. Não se inspire em ninguém pra ser o que eles são. Seja apenas a melhor versão de você mesmo.